I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I'm found Leitura do livro do Evangelho Jesus Cristo Décima primeira parte A segurança da salvação Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos Ou mesmo o confessam como Senhor Entrarão no reino dos céus Mateus 7, 21 No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber Que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé A salvação não é resultado de obras Mas as obras são evidência de salvação Tiago escreve Mostra-me esta tua fé Sem as obras E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé A fé sem obras é morta Tiago, capítulo 2, verso 18 A salvação é uma obra sobrenatural De recriação de Deus Através do Espírito Santo no coração humano Por esta razão, escreve o apóstolo Paulo E assim, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17 Se realmente cremos em Cristo Então realmente somos novas criaturas Com novos desejos Que nos levam a querer conhecer a Deus E agradá-lo Por causa disso Começaremos a viver uma vida Que reflete cada vez mais A obra divina de salvação em nós Isso não significa salvação pela fé E pelas obras Ou que nos mantenhamos salvos Porque fizemos Isso significa simplesmente Que o novo nascimento E a obra contínua de Deus Em nossas vidas Garantirá que refletiremos As evidências de sermos filhos de Deus Como cristãos Teremos grandes lutas contra o pecado E podemos até cair Em pecados graves por algum tempo Porém Se nascemos de novo Não poderemos permanecer Em tal condição Mas Nos arrependeremos E continuaremos a crescer Em conformidade com Cristo Isso é garantido Porque o Deus Que começou uma obra boa Em nós A contemplará Se gostar Se inscreva em nosso canal Deus abençoe